Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É IP Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda desse final de semana em TAPS. Sexto e sábado, sua festa é na Planet Dance, os melhores DJs tocando todos os ritmos. Damas liberadas até a meia hora e eles até a uma hora, quinze reais. No comando, Sandrinho DJ, DJ Kevin, DJ Léo e DJ Gui. Menores de 18 anos, somente com responsável e apresentação de documento com foto. Já no sábado, inicia com a festa Julina de TAPS às 14 horas na Praça Rui Barbosa. A festa será aberta pra toda a comunidade e terá tendas especializadas nas tradições de São João, como pé de moleque, salgados, quentão e doces. Reúna a família e os amigos e venha curtir. Sábado no Parador Pub, só rock salva, com a banda acústico Gama. Ingressos antecipados a doze reais e na hora, quinze reais. Será realizado no domingo a 81ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. O evento contará com missa solene às 10 horas da manhã, ao meio-dia almoço e à tarde festejos populares com animação da banda Rota Luminosa. Entre os dias 6 e 14 de julho, ocorrem as tradicionais novenas. O tema deste ano na Festa de Nossa Senhora do Carmo será o Sermão da Montanha. O horário das missas está marcado para as 19 horas e 30 minutos. Mais informações? Entre em contato com a Secretaria Paroquial pelo fone. 513672 1493 Se você tem algum evento, envia-o para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 99930 3734. A agenda é gratuita.